Naruto X Boruto Storm Connections foi lançado no último dia 17 de novembro de 2023. Este é o sétimo jogo da franquia Storm chegando após 7 anos do lançamento de Naruto Storm 4. Eu platinei o jogo agora no dia 23 e eu posso confirmar para vocês que apesar de eu ter me divertido muito com o jogo, ele fica entre a diversão e a decepção. Querem descobrir o porquê? Então por favor me acompanhem nesta análise. Música Bom galera, primeiramente vamos falar do conteúdo offline do jogo, que seria ali seus modos de jogo e seu modo história. O jogo contém dois modos histórias, ele tem o modo história padrão, que é o do Naruto clássico e Shippuden, e temos também o história especial. O modo história padrão, muita gente achou que iria ser uma junção de todos os Storms, já que aparentemente eles tinham prometido que seria ali meio que tudo junto. Então teriam ali boss fights do Storm 2 misturado com batalhas do Storm 3 e Storm 4. O problema galera, que na hora que a gente vai jogar o modo história, a gente descobre que não é bem assim que funciona. Tem sim algumas boss fights lá, só que o modo história é meio que contado de forma picotada do picotada, como eu posso explicar pra vocês. Ele é um resumo do resumo dos Storms aí, incluindo do primeiro Storm, né, que é a fase clássica do Naruto, até o Naruto Storm 4. Batalhas importantes são tiradas aqui do modo história padrão, como por exemplo Sakura vs Sasori e Shioba, também ajudando ela, né, não tem essa boss fight aqui no jogo. A gente não tem também algumas lutas comuns que eram pra ter, como por exemplo, Rock Lee vs Kimimaro, a gente não tem. A gente tem o Naruto contra o Kimimaro, mas a gente não tem o Lee contra o Kimimaro, a gente não tem o Gaara contra o Kimimaro. Lá no Naruto Shippuden, a gente não tem a boss fight do Naruto contra o Kakuzu, a gente tem uma luta comum só. Então é um conteúdo bem capado aqui no modo história padrão do Naruto. Fora que nesse jogo, eles tiveram a chance de fazer uma boss fight decente entre o Naruto e o Sasuke na batalha final do Naruto clássico. Só que não, assim como lá no Storm 1, no primeiro jogo da franquia, a boss fight final não é uma boss fight, é uma luta comum, uma luta genérica e chata. Infelizmente vacilaram muito com o modo história do Naruto aqui, seja clássico, seja Shippuden. Como eu disse, tem sim boss fights, mas é um conteúdo picotado e que é chato. Fora que também tem muitas partes ali que são contadas em slides de PowerPoint. A gente tem ali a imagem e uma voz no fundo lá do cara narrando, só que tem outras que não tem nada. É apenas as imagens no fundo, paradas, estáticas e uma legenda. Não tem nem voz. Então vocês veem que realmente eles tiveram muita preguiça aqui de fazer o modo história direitinho do Naruto clássico e do Shippuden. Então não foi dessa vez que a gente teve o modo história completo e tudo. Dá pra nascer ainda um jogo do Naruto que conte certinho toda a fase clássica sem picotar nada, até o Naruto Shippuden contando tudo bonitinho. Até porque o próprio Naruto Storm 1, pra quem não se lembra, ele também não conta direito a história do Naruto Storm 1. A história do Naruto clássico, já que nem a batalha contra o Quarteto do Som tem naquele jogo. Agora falando do modo história especial, a gente tem o modo história do Boruto, onde Boruto e seus amigos vão jogar um jogo chamado Ninja Heroes, com VR, né? É um Sword Art Online versão Boruto aí. Durante essa história, eles acabam descobrindo que esse jogo foi criado por um cientista que não foi reconhecido e ele estava utilizando esse jogo para poder aprontar alguma pra cima da vila. E que ele também tem ligação com uma organização chamada Zero. Nossa, que nome, hein? Zero Criatividade, isso sim. E que querem fazer a Quinta Guerra Ninja. Vou ser sincero pra vocês, galera. Quando envolve coisa de Boruto, o roteiro pra mim, eu já sei que automaticamente não vai selar essas coisas. Boruto nunca vai ser igual o Naruto em quesito de história. Isso aí eu acho que é um fato que todo fã de Naruto tem que aceitar sobre Boruto. Se você é uma pessoa que acompanha Boruto ou até curte assistir, você sabe muito bem do que eu tô falando. O roteiro de Boruto nunca foi lá essas coisas e nunca vai ser. Então até a metade desse modo história, ali na metade do capítulo 3, tava me dando um sono do caramba e eu não vi a hora que terminava. Porém, teve uma personagem que foi adicionada nessa história que se chama Nanashi. Ela é meio que uma guia ali do Ninja Heroes, que o Boruto vai meio que pegando uma amizade com ela de pouco em pouco. Ela começa bem fechada, mas vai se abrindo de pouco em pouco pra conversar mais com ele. E também um pouco sobre ela. E falo pra vocês, essa personagem facilmente carregou aqui esse modo história especial do Boruto. Lembrando que esse modo história especial foi escrito pelo Masashi Kishimoto. Então, tipo, a gente tem um toque dele aqui. E eu posso garantir pra vocês que apesar de não ser nossa espetacular esse modo história, ele acaba ficando um pouco melhor a partir desse ponto, quando essa personagem de Nanashi se revela ser uma personagem que faz parte do Clã Uchiha. E que estava selada no passado. Ela vem de uma época que é desde antes do Uchiha Madara, onde tinham os ninjas combatentes entre a guerra entre os Senjus e os Uchihas. E por causa de seu poder especial, ela acabou sendo usada como ferramenta pelo próprio Clã. E selada depois pelos Senjus, com medo de que ela utilizasse o poder contra eles futuramente. Então ela tem ódio do mundo ninja, e os vilões do jogo acabam se aproveitando disso pra poder fazer ela ajudar eles no seu plano maléfico. Como eu disse, galera, a Nanashi é uma personagem que é surpresa nesse modo história, a gente não tava esperando sobre ela. E ela também acaba revelando seu nome verdadeiro ali depois, que é Hikari Uchiha. Ela sim é o ponto auge aí desse modo história especial. E olha só que incrível, né? Sempre que envolve algo que é um pouco melhor em Boruto, nunca envolve o Boruto, sempre é outros personagens. Como até mesmo a própria Sarada é mais interessante do que o próprio Boruto no anime também. Então a Hikari Uchiha realmente é o ponto ápice aqui do jogo. Só que assim, galera, assim como o modo história clássico ali, esse modo história especial não tem exploração na Vila da Folha. Algo que a gente teve até no Naruto Storm Revolution lá atrás, que tinha aquele modo no Mecha Naruto também, pra gente explorar a Vila da Folha. Tinha aquele modo história original do Torneio Ninja lá, que não é lá essas coisas também, é bem ruizinho, mas tinha como a gente explorar a ilha que se passava a história do Torneio Mundial Ninja. Mas aqui não, eles realmente não colocaram em nada o modo história pra gente poder pelo menos explorar a Vila da Folha. Nem isso teve. Então apesar da história da Hikari ser muito legal, e ela ter de fato carregado esse modo história nas costas, por ser uma personagem bem interessante, ainda assim, é Boruto no fim das contas, galera. Boruto no fim das contas nunca tem, como eu disse antes, um roteiro realmente incrível, ou que faça a gente realmente chegar algo no nível do Naruto, apesar de ter melhorado muito. E como não tem a exploração, e o roteiro dos vilões também não é lá essas coisas, então a Hikari acaba sendo ali um ponto fora da curva, no sentido bom. Ela é realmente a única coisa que serve nesse modo história especial. E o final acaba sendo muito bonito também, eu me surpreendi bastante. Kishimoto realmente soube escrever um roteiro ali, envolvendo uma personagem específica depois de muito tempo. Mas ainda assim, é muito pouco pros que se espera pra um jogo de Naruto Storm. Então a gente tem um modo história especial, escrito por ele, que é uma nota no máximo 6, e a gente tem um modo história clássico do Naruto Shippuden, e clássico, né, picotados e tirando boss fights e tirando lutas importantes, fazendo um resumo do resumo. Então o jogo ele vacila, tanto no modo história principal, até mesmo no modo história especial. Ah, Otávio, mas e o modo de batalha do jogo lá, o batalha livre? Bom, galera, a gente tem aqueles modos padrões, né, o modo sobrevivência, o modo torneio, o modo batalha livre, batalhas da liga, treino, e só, não teve nenhum modo novo adicionado pra cá, eu achei que teria alguma coisa, mas não, também não. Simplesmente pra quem for platinar, é só fazer os modos ali, pegar os troféus e seguir com a platina. Então se você tá comprando esse jogo, por causa do conteúdo dele offline, saiba que é só isso daí que você vai ter, galera. Infelizmente não tem um modo história clássico bom, e também um modo história especial, não é lá tudo isso, apesar de ter uma personagem bem interessante. Agora falando da gameplay, pessoal, tem quatro mudanças novas aqui no combate, três delas me agradaram, lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal sobre isso, eu vi que muita gente se dividiu sobre, mas pra mim, ficou mais interessante dessas quatro mudanças, três delas pra mim ficaram melhor que no Storm 4, e por isso que o gameplay do jogo acabou me agradando um pouco mais do que o Storm 4. Quem me conhece sabe que eu não sou muito chegado no Storm 4, apesar de eu achar legal o jogo e curtir o conteúdo dele offline, o online dele eu não era muito fã, algumas questões de gameplay lá eu também não gosto, e é por isso que eu não sou muito fã daquele jogo. Quem me conhece há muito tempo, ou acompanha o canal há muito tempo, sabe que eu sempre preferi, e sempre vou preferir, o Naruto Storm 2, o Naruto Generations, e o Naruto Storm 3. Pra mim, esses jogos foram o ápice da franquia Storm, e nunca vamos ter algo parecido com esses aí. Esses jogos sim, eu tinha me esforçado pra poder masterizar e aprender tudo o que eu poderia aprender, coisa que não aconteceu nos jogos seguintes, Revolution, Storm 4, e agora no Storm Connections. Apesar de eu ter pegado ele pra aprender um pouco melhor que o Revolution e o 4, ainda assim, tem mudanças aqui que, de forma geral, que é coisas que eles mudaram na franquia, né, que eu não sou muito chegado. Porém, três aqui, como eu disse agora, dessas mudanças, acabaram me agradando. Primeiramente, vamos falar aqui dos itens no jogo. Aqueles itens que a gente taca no oponente enquanto estamos lutando, galera, agora eles são infinitos. Tipo assim, não é instantâneo, a gente taca eles, e eles voltam depois de algum tempo. Eu diria que isso aí é muito bom, pois a gente nunca vai ficar zerado contra o oponente, principalmente jogando no modo online, né, isso aí não é uma apelação, isso aqui ajuda, porque se a gente precisa num momento de desespero, vai servir pra alguma coisa, dependendo do item que a gente tiver. porém, a Cyber Connect acabou errando aqui, pois tem personagens que tem o papel bomba, e tem personagens que não tem o papel bomba. Eu acho que todos os personagens deveriam ter o papel bomba meio que padrão, não o papelzinho normal só pra reduzir o dano do oponente. Então sim, todos deveriam ter o papel bomba, que é um item que dependendo ali da situação da luta, pode fazer-se jogar o cara um pouco pra longe de você, pra te dar uma chance de respirar. Então, ao mesmo tempo que é bom ter os itens infinitos, eles ainda assim erraram na questão do papel bomba, que é algo ali que, como eu disse agora, tem que ter em todos os personagens. É um item muito útil, muito preciso. A segunda coisa que eu gostei, comparado ao Storm Revolution ou ao Storm 4, galera, é o Counter. No Storm Revolution, era aquele Counter ridículo, que deixava a gente tonto, e a gente não tinha como se defender de Ultimate ou de Jutsu, a gente só aceitava e tomava. No Storm 4, a gente tinha o Counter que jogava o cara pra longe, que pra mim também não fazia sentido, é algo que eu não gostava. E agora aqui a gente tem o Counter meio que infinito, a gente pode fazer quantas vezes quiser, e a gente também não vai ter uma redução de chakra ali, que seria algo que era punitivo no Storm 4. Porém, isso também, eu joguei mais de 50 lutas online, não é algo que quebrou o jogo, você tem que saber utilizar, mas não é 100% de certeza que mesmo você sabendo usar, isso vai te dar uma vantagem. Teve várias lutas que eu postei aí no canal nesses últimos dias, vocês viram que alguns caras usaram o Counter contra eu, e não adiantou de nada no fim das contas, eles acabaram apanhando igual e perdendo a luta. Então sim, se você souber utilizar bem o Counter, você vai ter uma pequena vantagem, porém, não é 100% de certeza que ainda com essa vantagem você vai ganhar a luta. Então o Counter, pra mim, apesar de eu não concordar com a existência dessa mecânica até hoje, ainda assim, nesse jogo acabou me agradando mais. A terceira mudança que a gente tem, que é uma também que dividiu o pessoal, mas que eu gostei também, é do Chakra Infinito. O Chakra, galera, ele sempre voltava nos outros jogos também, só que aqui ele volta mais rápido, então não é necessário você ficar toda hora segurando o triângulo pra recarregar o Chakra. Eu diria que isso aqui é bom, porque se o cara fica sem Chakra, e ele tá caído e tudo no chão, igual era nos outros jogos, ele tinha que recarregar, e a gente ficava dando pressão, o cara dificilmente ia conseguir se dar bem na luta e conseguir fazer alguma coisa. Então meio que o cara era espancado, tinha que aceitar que ia perder a luta. Então, isso aqui pra jogador novato, principalmente, é muito bom, porque ele ainda tem alguma chance de fazer alguma coisa. Então eu concordo com esse Chakra voltando mais rápido. Fora que, então, meio que deixa a luta meio que igual, você nunca vai ficar 100% sem nada pra fazer, você sempre vai ter uma chance de fazer alguma coisa. Então sim, foi uma coisa que eles colocaram pra tentar deixar a luta um pouco mais justa. Mas lembrando, galera, que Naruto Storm, apesar de ter os seus players competitivos, como eu mesmo já fui um deles nos jogos que eu citei mais cedo, Naruto Storm 2, Generations e 3, ele nunca foi um jogo 100% balanceado. Ele sempre vai ter roubalheira e vai se seguir assim nos jogos da franquia que existirem no futuro, né? Não é agora que vai ser diferente. Então não adianta ficar reclamando falando que o Chakra Infinito deu a opção dos jogadores ficarem spammers e apelando pra juts. O pessoal é spammers desde o Naruto Storm 2, desde o primeiro Naruto Storm Online, tem players apelões que mesmo quando o Chakra não voltava rápido, conseguiam apelar de qualquer maneira. Todos os jogos de Naruto tiveram jogadores spammers apelões. Eu mesmo já fui spammers e fui conhecido por isso, né? Caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, eu utilizava o nome no Xbox, Otavio Tira 10, e na PSN, Otavio Tira. Então sim, se você já lutou comigo alguma vez no passado e eu tava de Masked Man ou Sasori, eu era um desses jogadores e sou até hoje, né? Então não adianta ficar reclamando disso, que sempre vai ter jogador assim nesse tipo de jogo do Naruto, esses jogos de arena 3D. Geralmente tem isso, né? Jump Force é cheio de jogadores spammers. Lá o J-Star do Victory Versus lá atrás, de 2014, também era cheio de jogadores spammers que apelavam com os personagens lá. Então não adianta, galera. Sempre vai ter esse tipo de coisa nesse tipo de jogo de batalha de arena 3D. jogador apelão, jogador spammers e não adianta ficar reclamando muito disso. Não é a mecânica com o chakra voltando rápido que vai deixar o jogo com apelões. Sempre teve jogadores apelões nessa franquia. O que eu vou dizer agora pra vocês que a quarta mecânica e mais polêmica e a que eu mais odeio desse jogo é o que prova como esse jogo infelizmente essa franquia nunca vai ter balanceamento. A quarta mecânica que colocaram no jogo é o Combo Infinito, galera. Como assim o Combo Infinito? Combo Infinito sempre teve alguns personagens. Só que aqui nesse jogo é o seguinte quando a gente caía no chão nos outros jogos seria um momento pra gente respirar rapidamente e pensar em alguma coisa pra fazer pra parar de apanhar e revidar no oponente. Isso seria tanto pra jogador casual quanto pra quem joga de forma competitiva levando o jogo mais a sério como era o meu caso antigamente. Então tipo agora quando você cai no chão se o cara te tacar uma kunai ou ele chamar algum suporte específico pra te acertar você automaticamente vai ser levantado e você vai continuar levando o Combo ali. Quem assistiu aí os meus vídeos viu que se eu não fizer isso eu não ganho a luta eu sou obrigado meio que fazer isso daí também e me aproveitar dessa mecânica no jogo que eu não faço ideia do porquê que colocaram isso daí no jogo. Isso aí pegou um jogo que já é um jogo com mecânicas quebradas nos outros jogos também e deixou mais quebrado ainda. Ah, Otávio mas eles adicionaram redução de dano do Combo. Sim, a partir de um certo momento o Combo fica reduzido mas você não para de perder vida você continua perdendo vida então tem uma galera que usa e abusa disso de forma insana muito mais do que eu até vocês viram aí por exemplo que eu fiz isso daí bastante com o Minato e com a própria Hanabi também nos vídeos que eu postei com o Pain também eu postei fazendo lá o máximo que eu podia jogava o cara no chão usava a atração do Pain voltava pra combar dava agarrão dava ultimate então sim galera não é uma mecânica legal dessas quatro mecânicas que eu falei essa é de longe a pior do jogo pois deixou um jogo que já é conhecido por ser quebrado em várias coisas mas quebrado ainda então apesar de eu aprovar o novo counter os itens infinitos que recarregam com o tempo e o chakra infinito essa mecânica de pegar o oponente do chão pra continuar fazendo combo pra emendar e tudo é péssima porque tipo ao mesmo tempo que dá mais possibilidade pra gente combar e emendar com ultimate é algo que quebra o jogo total porque se vai lá o cara já tirou quase que uma barra toda de você se ele der ultimate ali vai tirar mais um pouquinho mesmo que seja reduzido vai tirar um pouco de vida ainda então meio que não adianta você não tem que fazer você só tem que rezar pra Deus quando tiver no chão e torcer torcer pro cara errar algum combo ou seu suporte voltar e você chamar e por sorte ele tirar o cara um pouco de cima de você porque senão não tem o que fazer vocês tem que aceitar apanhar seja você um jogador casual seja você um jogador pro player você vai apanhar se o cara te pegar nisso daí então só aceita e reza porque realmente não tem o que fazer é ridículo eu acho que é uma das mecânicas mais ridículas que eu já vi na franquia Storm eu acho que só perde mesmo pra aquele counter ridículo do Naruto Revolution mas ainda assim não deixa de ser tão ridículo quanto as duas mecânicas são simplesmente ridículas então de longe essa é a pior mecânica nova de gameplay que adicionaram nesse jogo aqui então tipo ao adicionarem essas mecânicas eles abriram mão da kunai com chakra não existe mais kunai com chakra nesse jogo aqui e o tilt galera que também era uma mecânica que muita gente não sabia fazer foi substituído por um segundo jutsu então todos os personagens agora tem dois jutsus tá bom eu quero lembrar isso daí que eu não posso esquecer aqui eu também gostei dessa mudança de personagens terem dois jutsus pois faz mais sentido se a gente lembrar que nos jogos do Naruto Ultimate Ninja do Play 2 os personagens também tinham dois jutsus então não era só um jutsu e um ultimate como a série Storm vinha tendo como padrão nos seus jogos eu acredito que eles tiraram o tilt como eu expliquei pra amigos no Whatsapp pois o tilt não era um movimento fácil de fazer pra muitos jogadores claro que se você pegasse tirasse um tempo pra masterizar sua habilidade e aprender você ia conseguir fazer só que ainda assim não era muita gente que conseguia eu tenho amigos que até hoje não sabem fazer esse movimento e eu acredito que é por isso também que eles mexeram nessa questão então eles pegaram muitos movimentos que era o movimento especial tilt dos personagens e colocaram como segundo jutsu que como eu disse agora eu gostei também nessa diferença pois facilita pro pessoal que quer fazer o tilt então agora a gente tem dois jutsus pra todo mundo então eu realmente não acho que é um problema jogadores mais casuais terem conseguido agora ter uma segunda opção de jutsu do que ter um movimento específico que não era algo que todo mundo conseguia fazer só que assim pessoal tem alguns personagens que tem um segundo jutsu idiota como por exemplo o Kidomaru que ele poderia ter um segundo jutsu ali sei lá atacando uma bola de teia ou qualquer coisa e ele simplesmente vai e se move igual o Homem-Aranha pelo cenário sendo que isso aí não vai dar vantagem nenhuma pra ele é só um tapa-buraco literalmente esse jutsu dele não presta pra bosta nenhuma e a Kaguya também tem um segundo jutsu que literalmente só troca o cenário ela pode ir da lava pra neve e pronto também não dá nenhuma vantagem pra ela é só uma troca de cenário então são os jutsus inúteis e alguns personagens tem esses jutsus inúteis então só me corrigindo aqui são cinco mecânicas as novas quatro delas eu gostei e essa do combo infinito no chão de levantar o cara que já tava apanhando ele continuar apanhando sem poder fazer nada é a única que eu realmente detestei como eu disse muita gente se dividiu sobre essas cinco mecânicas só que dessas cinco quatro eu gostei pessoalmente falando que eram coisas que pra mim me irritavam no Storm 4 e no Revolution e são coisas que me agradaram bem mais da gameplay se eu falar que não eu estaria mentindo pra vocês eu já tinha comentado com amigos antes de fazer essa review e é algo que eu continuo sendo honesto aqui com vocês eu gostei dessas quatro mecânicas novas e só detestei mesmo essa de levantar o cara que já tá apanhando que realmente não faz sentido agora vamos falar do modo online pessoal o modo online do jogo em questão de conexão ele é disparado o melhor Naruto que eu joguei até hoje pois eu não tive nenhuma luta lagada de fato e a única que eu tive que apesar de ter dado pra sentir um pouquinho do atraso não foi algo que atrapalhou tem os vídeos aí foi uma luta com a Hanabi que o cara tava vermelho mas eu consegui jogar contra o cara eu ganhei do cara então tipo agora a gente pode deixar os times pré-definidos e não é igual nos outros Naruto que a gente aceita o oponente vai lá pra luta tem que selecionar os personagens pra depois aí sim carregar aqui não aqui você escolhe o time pré-definido você encontra teu oponente e vai direto pra luta e a conexão vai tranquila lembrando que eu joguei no Playstation 4 tá bom eu não sei como é que tá a conexão no Playstation 5 tá bom então eu acredito que no Playstation 5 a conexão esteja funcionando da mesma maneira boa tanto é que lá também tem a opção de jogar com quem tá com 60 fps ativado tem como desativar pra 30 e deixar pra 60 é algo que já tinha também na versão de PC do Storm 4 né e eles manteram aqui na versão de Playstation 5 agora falando do pessoal do Xbox galera infelizmente até agora eles não corrigiram hoje no dia 24 que eu tô postando essa minha análise ainda não foi corrigido para o pessoal do Xbox tá até agora galera sem conseguir jogar o meu amigo Moisés que é um dos caras mais conhecidos aí do Xbox BR da comunidade Storm ele me mandou um vídeo falando que ele ficou mais de duas horas buscando partida só conseguiu jogar duas se eu não me engano e tá ridículo lá pra galera do Xbox que até agora com uma semana de jogo ninguém conseguiu jogar online direito praticamente tá injogável já soltaram uma nota falando que vão corrigir mas né é ridículo que o mesmo problema que ocorreu com o Naruto Storm 4 no Xbox sete anos atrás tenha voltado a acontecer novamente depois de tanto tempo parece que eles não aprenderam nada com os problemas do jogo anterior e por favor não vem fanboy falar que ah mas o foco sempre foi o Playstation dessa franquia já que começou lá o Xbox não importa que não tem player tem player sim fanboyzinho da Sony por favor não enche meu saco se comentar abobrinha aqui vai tomar bloco e ocultação nos comentários tem players no Xbox assim como tem no Playstation também beleza o Playstation tem mais players tem mas na galera do Xbox também tem bastante gente que gosta e joga Naruto então não faz sentido tratar o pessoal do Xbox dessa maneira do mesmo jeito que tem jogadores bons no Play também tem jogadores bons no Xbox agora vocês podem ver aí o vídeo do Moisés aí comentando um pouco sobre a situação Fala Otávio demonstrando aqui pra você que quase 3 minutos na fila de espera da Ranked e eu não acho um player sequer isso vale pra partida casual também eu entro na fila e não consigo jogar a única experiência que eu tive foi lutando com dois gringos somente e depois nunca mais mano fico horas e horas aqui na fila do Xbox pra achar uma partida e não acho uma infelizmente chegaram mais uma vez pro Xbox e continuando falando do modo online pessoal apesar dessa conexão tá melhor infelizmente o jogo ele veio capado também no modo online como assim capado o jogo não tem opção de convidar amigo pra uma partida privada uma partida casual algo que já deveria ter e a gente tem como padrão desde o Storm 2 que é um jogo de 2010 a gente tem opção de chamar um amigo pra partida casual e no Connections que é um jogo de 2023 e que demorou 7 anos pra vir depois do último jogo que foi o Storm 4 não tem uma opção de convidar um amigo pra partida casual eu queria saber o que eles tinham na cabeça pra lançar o jogo desse jeito pra ser bem sincero pra vocês galera porque como é que lança um jogo que apesar de estar com a conexão melhor ele não tem a opção de convidar um amigo pra partida casual a gente tem lá a partida casual mas é Encontro Randal e temos aqui também outra polêmica além da partida casual e partida de classe que é a partida ranqueada que são as opções que a gente tem quando a gente encontra uma partida seja na ranqueada ou seja na casual a gente não pode sair da luta vamos supor que você caia com o cara você tá sei lá você tá com menos de mil pontos ali no modo online o jogo te joga com um cara que de 5 mil 8 mil 10 mil 20 mil pontos ali que já tem gente com 30 40 mil pontos lá no aqui no online no play 4 porque eu já olhei teve até dois que já completaram a pontuação lá que o máximo é 99.999 o jogo não deixa você sair da luta igual é nos outros jogos se você podia escolher exceção se olhava lá pra ver se você achava um cara mais ou menos do teu nível e tudo ou até um pouco abaixo se você quiser se aproveitar de alguém novato era algo que era padrão nos jogos aqui não aqui a gente não pode selecionar a luta e também a gente não pode meio que sair da luta na hora que encontra tem ali alguns segundos antes de começar pra você olhar quantos pontos o cara tem e quantas lutas consecutivas ele ganhou já então se você vê que o cara tá com 40, 50 lutas consecutivas e você não for muito bom no jogo você sabe que você vai levar um pau então sim é algo ridículo você não poder sair da sessão que você caiu independente ali se tá mais difícil pro cara encontrar a partida alguma hora ele vai encontrar eu mesmo na época do The Storm eu tinha muito ponto lá no Storm 2 Generations 3 e apesar de ter gente que não lutava comigo pela pontuação ainda assim eu conseguia lutar então a gente não poder sair da luta é algo ridículo e lembrando galera o modo online dele também não tem o modo infinito que tinha desde o Naruto Generations e também não tinha o modo torneio que também veio lá no Naruto Generations no Playstation 3 então o jogo além de não ter o modo de partida casual pra você convidar um amigo ele tem a partida casual mas você não consegue fazer uma sessão privada ele também não tem dois modos que estão aí desde 2011 do Naruto Generations que é o modo torneio e o modo infinito o que que foi isso? Cyber Connect pelo amor de Deus e aqui também veio um ponto mais complicado de Naruto Storm Connections do modo online no caso também um dos pontos mais complicados que seria a questão dos Rage Quitters a gente sabe que pra quem joga Naruto no modo online ranqueado sempre teve o pessoal que quitou da luta quando ia perder e isso começou lá no Storm 2 que foi o primeiro Naruto Storm com o modo online que a gente teve lá modo casual e modo ranqueado Battle Online Ranked Match e bom galera esse é um problema que a gente vem reclamando desde o Storm 2 e a Cyber Connect e a Bandai eu não sei quem é que cuida dessa parte aí de punição nunca colocou punição pros jogadores no Naruto Online isso foi se seguindo do Naruto Storm 2 pro Naruto Generations do Naruto Generations pro Storm 3 do Storm 3 pro Revolution e do Revolution pro Storm 4 que agora depois de 7 anos de lançamento do Storm 4 e 13 anos depois de Naruto Ultimate Ninja Storm 2 ter sido lançado é algo que continua acontecendo os caras saem da luta fica por isso mesmo você não ganha ponto e eles não ganham punição eles adicionaram um sistema lá que eles colocam uma carinha triste pra mostrar que o cara que fica saindo muito ali vai ficar com essa carinha triste mostrando ali no card dele e no perfil dele gente que piada de mau gosto quem foi da Cyber Connect que teve uma ideia de colocar um sistema de punição que só mostra uma carinha triste no card do cara no negócio do cara lá no card do cara no perfil do cara pelo amor de Deus como eu disse são 13 anos desde Naruto Ultimate Ninja Storm 2 que foi lançado em 2010 e ainda a gente não tem punição pra quem sai das lutas no modo ranked de Naruto e os caras também tão quitando na casual viu eu pra quando fui fazer o troféu de nível 30 com 5 personagens como eu expliquei lá no vídeo sobre a platina eu levei vários rage kits nas lutas que eu ia ganhar facilmente dando um pau nos caras ou lutas ali que eu consegui fazer uma virada épica os caras quitaram eles não tão nem aí se tá na casual ou na rankeada eles tão saindo mesmo e é um tapa na cara de quem tá jogando de forma mais sério o modo competitivo então infelizmente se você joga ali a rankeada e você não quita o jogo tá falando que você é um otário literalmente isso daí não tem como falar que não né o jogo meio que te incentiva a quitar pra não perder ponto na rankeada justamente por isso porque você não tem uma punição sendo que até o jogo lá do Demon Slayer que foi a CyberConnect que fez mas não foi distribuído pela Bandai e pela SEGA ele acaba tendo uma punição ali de algumas horas quanto mais o cara a quita mas ele continua sendo banido por horas pelo menos já é alguma coisa melhor do que não ter nada mas ainda assim eu acho que é muito fraco a punição também então é algo que eles vão ter que repensar pro futuro da franquia no modo online que eu acredito que provavelmente pelo nome forte da franquia Storm que saindo bom ou saindo ruim é um jogo que vai vender bastante eles deveriam dar uma melhorada nisso daí lembrando galera como eu disse no meio desse vídeo Naruto Storm nunca foi uma franquia focada pro competitivo e nunca vai ser apesar de ter os players que vão jogar de forma mais séria de forma competitiva ainda assim é uma franquia que aparentemente eles não vão focar pro modo competitivo jamais pois é bem difícil fazer um batalha de arena 3D focado pra isso então tipo tem sim a galera competitiva eu já joguei de forma competitiva eu sei como é que funciona e eu sei que essa franquia nunca vai ser balanceada e aparentemente nunca vai ter um sistema decente de punição que mesmo a gente reclamando há 13 anos já desde o Storm 2 ainda assim é algo que não aconteceu uma punição pros rage kiters é realmente algo triste e ridículo de se dizer e pra piorar galera toda essa situação que eu falei aqui de críticas ao jogo o jogo também tá com problemas na dublagem BR no jogo como o canal Pop Nerd ele acabou fazendo um vídeo comentando como é uma vergonha então pra quem aí gosta de jogar esses Naruto Storm dublado não é o meu caso eu nunca fui muito fã da dublagem de Naruto Shippuden então eu não curto muito mas pra quem gosta o jogo tá sim com a dublagem toda cagada aqui tá um trechinho do vídeo do Pop Nerd aí pra vocês comentando alguns dos problemas do jogo na dublagem lembrando que em nenhum momento ele desrespeitou os dubladores e tudo né mas ele fez críticas lá a dublagem do jogo eu recomendo dar uma olhada no vídeo dele e não para por aí o dublador americano lá o gringo lá do Naruto lá também reclamou que eles acabaram utilizando inteligência artificial pra dublar algumas frases no jogo tem ali a reclamação no Twitter e que viralizou e tá dando o que falar então esses são mais alguns problemas que envolvem o lançamento conturbado de Naruto Connections e pra finalizar o vídeo galera a gente tem 130 personagens nesse novo Naruto Storm Connections porém temos apenas 10 personagens novos sim vocês não estão ouvindo errado são esses 10 que vocês estão vendo aí na tela então nem pra eles terem pegado e colocado a Hikari Uchiha a Nanashi como jogável deu pra ver lá no modo história especial que ela tem moveset dá pra lutar contra ela lá e tudo mas ela não tá no jogo já confirmaram que o jogo vai ter DLCs tá bom pra quem comprou na versão mais cara vai ter e tem aí o Season Pass também pra quem não comprou na versão mais cara e quiser ter as DLCs tem que comprar o Season Pass que tá caro pra caramba mas até agora não tem nada da Hikari Uchiha confirmada eu acredito que ela vai vir no futuro mas nossa ela já era pra tá aqui no lançamento do jogo base já que como eu disse ela tá ali no modo história dá pra ver que ela tem moveset mas ela não é jogável e isso não é desculpa nenhuma galera ah falar que não tá pronto o moveset tá sim é que eles não lançaram aí de sacanagem e se não colocarem ela no futuro nas atualizações de DLC é pior ainda já que como eu disse ela é uma personagem interessante e ela poderia muito bem tá a maior prova que eu posso dizer pra vocês aqui sobre isso é que a Bandai lançou ali em outubro o jogo do Sword Art Online Last Recollection que eu postei série lá no meu outro canal o Central Sword Art Online pra quem quiser conferir tá aí o canal na descrição eu fiz série lá fiz vários vídeos o jogo lá tem 44 personagens jogáveis ah Otávio mas você tá comparando dois jogos diferentes calma deixa eu terminar de falar são 44 personagens jogáveis é o maior jogo de Sword Art Online com personagens jogáveis a gente tem lá uma porrada de personagens novos lá que acaba sendo até mais até aqui do que o Naruto Connections e uma das personagens lá pessoal como eu posso provar aqui pra vocês que é uma sacanagem a Hikari e o Tihan não ser jogável aqui a personagem nova lá jogável é a Aids uma delas né a Aids ela veio de um jogo de celular de Sword Art Online ela até ganhou historinha lá no jogo de celular e ela acabou ficando muito popular entre os jogadores e eles acabaram pegando e colocando ela como jogável no novo jogo da franquia que é o Sao Last Recollection então se um jogo de Sword Art Online tendo menos fama no mercado de games tendo menos investimento que a franquia Storm pega uma personagem do jogo mobile e coloca como jogável lá pros personagens do jogo do Sword Art Online né do pessoal da linha do Gameverse por que que um jogo de Naruto que é um jogo assim uma franquia bem mais conhecida que os jogos do Gameverse de Sword Art Online não fez o simples pegar uma personagem da história original e colocar ela como personagem jogável sendo que até o Naruto Revolution que teve história original com o Naruto Mecha ele veio jogável assim que a gente pegava e terminava a história lá ele tava liberado lá pra gente usar e olha que o Revolution é considerado o pior jogo da franquia inclusive por mim então por que que o Naruto Mecha ele tem o modo história original e tem ele jogável e a Hikaru-Tiha Nanashi não tem jogável no jogo novo da franquia lançado em 2023 sendo que tem ela na história original do jogo realmente não faz sentido enquanto o jogo de Sword Art Online pega uma personagem que era de um jogo mobile e coloca no jogo novo a Cyber Connect com uma personagem nova numa história original não coloca ela como jogável se alguém conseguir me explicar a lógica disso por favor comenta aí porque eu acho que não tem explicação e não tem desculpa pra isso pra concluir galera eu devo dizer que Naruto Storm Connections como está no título do vídeo fica entre a diversão e a decepção pois a gente tem um jogo que não evoluiu tanto assim não trouxe tantas mudanças pra franquia trouxe sim algumas pequenas mudanças do combate dessas 5 mudanças 4 delas acabaram me agradando e uma delas não que é a questão do combo como eu expliquei antes mas é um jogo que passa aquela sensação que faltou muita inovação já que não trouxeram um modo história decente do Naruto clássico Ishipuden e a história especial do jogo também não é lá essas coisas apesar de ter uma personagem nova interessante e ser um arco ali meio que filler assim vamos supor assim vamos colocar dessa maneira melhor que muitos arcos do anime ainda assim também não é algo espetacular já que Boruto em si nunca foi espetacular e como eu disse antes nunca vai ser ele vem com conteúdo capado no modo offline vem com conteúdo capado no modo online também já que nem pra convidar amigo dá mas também não tem o modo torneio e nem o modo infinito a gente tem um jogo aí que veio vários anos depois do Naruto Storm 2 e do Storm Generations que foram que implementaram coisas ali de modo online e a gente tem pouca evolução já que a gente não tem nenhuma punição pros players que ficam saindo do jogo ele é um jogo que tem um gráfico bonito é um jogo que não é assim vamos dizer com otimização bugada ou mal feita e é um jogo que tem muitos personagens do Naruto Storm porém muitos desses personagens já tinham vindo no Storm 4 muitos personagens são reaproveitados e temos apenas 10 personagens novos sim eles vão colocar personagens novos por DLC mas serão DLCs pagas então quem quiser mais personagens vai ter que pagar e lembrando gente o jogo está custando nos consoles o preço base de 300 reais fora os outros dois preços também que chegam beirando os 500 reais e vem com roupinhas ali que quase ninguém vai usar e custando muito alto eu não acho que vale a pena pagar 300 reais em Naruto X Boruto Storm Connection eu sou um cara que eu sei separar as coisas eu separo a diversão dos fatos não é porque eu estou me divertindo com o jogo que eu vou falar que é bom dane-se tudo e dane-se a opinião dos outros vocês estão vendo muita gente aí reclamando na internet e não é à toa e não eu não estou seguindo a onda deles porque eu platinei o jogo também eu sei o que eles estão falando e muitos deles aí dá pra concordar com praticamente tudo que eles estão falando é só essa questão de gameplay que dividiu a galera que eu acredito que seja mais opinião pessoal tem gente que vai gostar das mudanças em maioria como foi o meu caso e tem gente que não então nisso daí não tem muito o que se fazer agora sobre o conteúdo offline ser capado e ser um conteúdo fraquíssimo pro modo offline pra jogadores que não vão jogar online a gente ainda tem um conteúdo capado no modo online também que como eu disse antes apesar de ter uma conexão boa ele vence em alguns modos de jogo ali que era obrigação já tá no jogo então repetindo eu não acho que vale a pena pagar 300 reais no Naruto X Boruto Storm Connections por isso o nome do título do vídeo falando mais uma vez fica um jogo entre a diversão e a decepção não é porque eu me diverti jogando aqui e eu tenha curtido algumas coisas de gameplay do jogo que ele é um jogo que não tenha problemas eu sempre prezo nas minhas reviews aqui ser honesto com vocês eu sei gostar do jogo mas também sei analisar ele de forma crítica são muitos problemas pra um jogo que veio sete anos depois do Storm 4 e é muito pouca coisa nova pra tanta demora eu platinei o jogo sim porque a platina dos Naruto Storm todos eles tirando a do 2 que é muito complicada que eu fiz também as platinas em geral não são difíceis e com esse aqui não é diferente eu peguei e platinei de novo mas não é porque eu platinei o jogo que ele está invalidado a não receber críticas e não tenha problemas então se você que tá caindo agora de paraquedas nesse universo dos jogos atuais de Naruto se você quer aproveitar realmente a saga Storm joga o Storm 1 2 3 4 ali pela questão da versão de Legacy que vem com todos e que acaba ficando mais barato que o Naruto Storm Connections espero o Connections cair numa promoção muito boa e se você for muito fã você vai querer pegar pra jogar o jogo ou até mesmo pegar pra fazer o 100% e brincar no online porque querendo ou não tem mais players no Connections agora do que no Storm 4 que já tava com os servidores bem vazios então se você vai pegar esse jogo pra jogar online você vai conseguir principalmente se você joga na plataforma do Playstation 4 ou Playstation 5 e provavelmente no PC também agora pro pessoal do Xbox como eu disse antes o jogo hoje completa uma semana de lançamento e até agora não tem nenhuma correção pra galera do modo online o pessoal tentando jogar lá e tá injogável enfim gente é isso o vídeo espero que vocês tenham gostado aqui da minha crítica como eu disse pra amigos próximos no Whatsapp e no Discord eu me diverti muito com o jogo tanto é que eu postei vários vídeos aqui mas não tem como eu não reclamar dos problemas que o jogo tem se todo mundo soubesse fazer essa separação entre diversão e crítica o YouTube com certeza era um lugar melhor eu espero que vocês tenham gostado da minha review honesta muito obrigado pra quem assistiu até aqui deixem o like pra ajudar compartilhem se possível pois assim vocês ajudam no crescimento do canal valeu gente até a próxima e tchau tchau e tchau tchau e tchau tchau e tchau tchau